Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós estamos trazendo algumas receitas caseiras para a hipotência sexual. O chá de alecrim com chapéu de couro catuaba ou xarope natural preparado com mel, guaraná e ginseng são alguns exemplos de excelentes remédios caseiros e naturais que podem ser usados para tratar a hipotência sexual masculina. Conheça as principais causas e como é feito o tratamento da hipotência sexual. Este problema surge geralmente em homens entre 50 e 80 anos de idade. E é a ansiedade, a depressão ou a perda de libido e de desejo sexual que são algumas das causas que levam ao surgimento da hipotência. Conheça outras causas. Vendo este vídeo, na maioria dos casos, o geralmente acontece é que a ereção não acontece ou se acontece, ela é insuficiente. Vamos às receitinhas então. Chá de alecrim com chapéu de couro e catuaba. Este chá é composto por plantas medicinais com propriedades afrodisíacas que estimulam e aumentam a libido e pode ser preparado do seguinte modo. Você vai precisar de 100 gramas de alecrim. Pode ser o alecrim fresco ou desidratado. 100 gramas de chapéu de couro que você encontra nos mercados municipais ou lojas de produtos naturais e 100 gramas de catuaba. Modo de preparo Faça uma mistura com as ervas secas ou frescas e prepare o chá usando 20 gramas da mistura. Para preparar o chá, em uma panela, colocar 20 gramas da mistura e adicionar 1 litro de água fervente. Tampe e deixe repousar durante 15 minutos antes de servir para que a efusão seja realizada. Este chá deve ser bebido 4 vezes por dia durante 7 dias, respeitando sempre todas as quantidades referidas. Pois embora este seja uma opção natural, estas plantas acabam sempre estimulando o organismo. Receita número 2 Chá com cascas de marapuama O chá com marapuama melhora a circulação sanguínea e aumenta tanto o desejo sexual como a libido, sendo por isso uma ótima opção para ajudar no tratamento da hipotência sexual. Para preparar este chá, você vai precisar de 2 colheres de sopa de casca de marapuama e 1 litro de água. Modo de preparo Colocar as cascas de marapuama em uma panela com 1 litro de água e deixar ferver durante 20 minutos. Passando este tempo, desligue o fogo, tampe e deixe repousar durante aproximadamente 30 minutos até amornar. Você deve coar antes de servir. Este chá deve ser bebido de 3 a 4 vezes por dia, todos os dias, até querer ou até que sejam verificadas as melhoras. Receita número 3 Chá de tribulos terrestres Este chá possui propriedades que aumentam a produção de testosterona, sendo por isso muito utilizado no tratamento de hipotência e além disso aumenta o desejo e o apetite sexual. Para preparar este chá, você vai precisar de 2 colheres de chá de folhas secas de tributos. 500 ml de água fervendo Modo de preparo Em uma xícara, você vai colocar as folhas secas e adicionar os 500 ml de água fervendo, deixando repousar durante 10 minutos. Coe sempre antes de beber. Este chá deve ser bebido 2 vezes por dia, todos os dias, até querer ou até que sejam verificadas as melhoras. Receita número 4 Chá de raízes de catuaba Esta planta medicinal é ótima para aumentar a libido, melhorando o desejo sexual masculino. Para preparar este chá, você vai precisar de 40 gramas de raízes de catuaba ou 700 ml de água. Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e quando estiver fervendo, adicione as raízes da planta e deixe ferver durante 10 minutos. Retire do fogo, tampe e deixe repousar para que a infusão fique. Aconteça! Deixe repousar durante 15 minutos, quando sempre antes de beber. Este chá deve ser tomado 3 vezes ao dia, todos os dias, ou até querer ou até que sinta melhoras. Receita número 5 Xarope caseiro com mel, guaraná e ginseng Este xarope caseiro possui propriedades energéticas, estimulantes e fortificantes que ajudam a ter a mais disposição durante a relação sexual, além de melhorar a circulação sanguínea, o que potencia a ereção do pênis. Para preparar este xarope, você vai precisar de 1 xícara e meia de mel de abelha, 1 colher de guaraná em pó, 1 colher de folhas de hortelã, 1 colher de ginseng em pó. Modo de preparo Em um recipiente de vidro, escurecido com tampa, adicione todos os ingredientes e misture bem com uma colher até obter uma mistura homogênea. Você deve tomar uma colher de sopa deste xarope todas as manhãs, sempre que quiser ou até sentir necessidade. Este xarope é, no entanto, contraindicado para hipertensos, gestantes, diabéticos e durante o período de amamentação. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi um vídeo informativo Dicas de Saúde do canal da Kikinha Arteira, feito especialmente para você. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o nas suas redes sociais. E se você quer que eu traga mais vídeos relacionados a este tema, deixe bastante likezinhos, joinhas positivas aqui no canal, para mim saber se vocês estão gostando ou não. Faça sua inscrição e venha fazer parte da nossa grande família. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.